Júpiter é o maior planeta do sistema solar, tanto em diâmetro quanto em massa, e é o quinto mais próximo do Sol. Possui menos de um milésimo da massa solar, contudo tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas em conjunto. É um planeta gasoso, junto com Saturno, Urano e Netuno. Estes quatro planetas são por vezes chamados de planetas jupiterianos ou planetas jovianos, e são os quatro gigantes gasosos, isto é, que não são compostos primariamente de matéria sólida. Júpiter é composto principalmente de hidrogênio, sendo um quarto de sua massa composta de hélio, embora o hélio corresponda a apenas um décimo do número total de moléculas. O planeta também pode possuir um núcleo rochoso composto por elementos mais pesados, embora, como os outros planetas gigantes, não possua uma superfície sólida bem definida. Por causa de sua rotação rápida, de cerca de 10 horas, ele possui o formato de uma esfera oblata, ele possui uma suave, mais perceptível, saliência em torno do Equador. Sua atmosfera externa é visivelmente dividida em diversas faixas, em várias latitudes, resultando em turbulência e tempestades nas regiões onde as faixas se encontram. Uma dessas tempestades é a Grande Mancha Vermelha, uma das características visíveis de Júpiter mais conhecidas e proeminentes, cuja existência data pelo menos do século XVII, quando foi pela primeira vez avistada com telescópio, com ventos de até 650 km h e um diâmetro transversal duas vezes maior do que a Terra. Júpiter é observável da Terra a olho nu, com uma magnitude aparente máxima de menos 2,94, sendo no geral o quarto objeto mais brilhante no céu, depois do Sol, da Lua e de Vênus, embora, por vezes, Marte também fique mais brilhante do que Júpiter. O planeta era conhecido por astrônomos de tempos antigos e era associado com as crenças mitológicas e religiosas de várias culturas. Os romanos nomearam o planeta de Júpiter, um deus de sua mitologia. Júpiter possui um tênue sistema de anéis e uma poderosa magnetosfera. Possui pelo menos 95 satélites, dos quais se destacam os quatro descobertos por Galileu em 1610, Ganymedes, o maior do sistema solar, Calisto, e a Europa, os três primeiros são mais massivos que a Lua, sendo que Ganymedes possui um diâmetro maior que o do planeta Mercúrio. Várias sondas espaciais visitaram Júpiter, todas elas de origem estadunidense. A Pioneer 10 passou por Júpiter em dezembro de 1973, seguida pela Pioneer 11, cerca de um ano depois. A Voyager 1 passou em março de 1979, seguida pela Voyager 2 em julho do mesmo ano. A sonda espacial Galileu entrou na órbita de Júpiter em 1995, enviando uma sonda através da atmosfera no mesmo ano e conduzindo múltiplas aproximações com os satélites galileanos até 2003. A sonda Galileu também presenciou o impacto do cometa Schumacher-Levy 9 em Júpiter em 1994, possibilitando a observação direta deste evento. Outras missões incluem as sondas Ulysses, Cassini-Huygens e Mil Horizons, que utilizaram o planeta para aumentar sua velocidade e ajustar a sua direção aos seus respectivos objetivos. A última sonda a visitar o planeta foi Juno, que entrou em órbita em 4 de julho de 2016. Um futuro alvo de exploração é Europa, satélite que provavelmente possui um oceano líquido coberto de gelo. Júpiter, o gigante gasoso majestoso do nosso sistema solar, muitas vezes ofuscado por sua contraparte mais famosa, Saturno, abriga um segredo espetacular, anéis que adornam sua órbita. Embora menos conhecidos que os anéis de Saturno, os anéis de Júpiter são um fascinante fenômeno cósmico que acrescenta mais complexidade e beleza ao estudo deste planeta colossal. Descoberta e composição Os anéis de Júpiter foram descobertos pela primeira vez em 1979 pela sonda espacial Voyager 1 da NASA. Eles são constituídos principalmente por poeira, rochas e outros fragmentos de materiais, diferenciando-se dos anéis mais notáveis de Saturno, compostos predominantemente de gelo. Os cientistas acreditam que a origem dos anéis de Júpiter possa estar relacionada às suas luas. Acredita-se que a poeira e os fragmentos presentes nos anéis possam ser resultados de colisões entre as luas do planeta ou de material liberado por elas devido à intensa atividade vulcânica. Estrutura e características Os anéis de Júpiter são compostos por vários componentes, cada um com suas próprias características distintas. Os principais anéis são o anel Halo, o anel principal e o anel Gossamer, cada um situado em diferentes regiões do sistema de anéis de Júpiter. A exploração e estudo dos anéis de Júpiter são desafiadores devido à sua tênue composição e a sua proximidade ao planeta. A sonda espacial Galileu, lançada pela NASA em 1989, proporcionou importantes dados sobre esses anéis, mas estudos mais detalhados estão em andamento com a sonda Juno, atualmente em órbita ao redor de Júpiter. A Juno tem uma visão aprimorada dos anéis, permitindo análises mais precisas de sua estrutura e dinâmica. Comparação com os anéis de Saturno Os anéis de Saturno são os mais conhecidos espetaculares do sistema solar, oferecendo um espetáculo visual único através de telescópios. Em comparação, os anéis de Júpiter são mais discretos e difíceis de observar, exigindo equipamentos sofisticados para sua detecção. Enquanto os anéis de Saturno são compostos principalmente de gelo, tornando-os brilhantes e refletores, os de Júpiter contêm principalmente poeira e fragmentos rochosos, resultando em sua aparência menos brilhante e mais opaca. Os anéis de Júpiter, embora menos celebrados que os de Saturno, são um tesouro cósmico que adiciona uma camada de mistério e beleza ao nosso sistema solar. Eles nos desafiam a explorar e compreender a complexidade dos sistemas planetários, fornecendo uma visão mais profunda sobre a formação e evolução dos corpos celestes em nossa galáxia. À medida que a tecnologia avança e as missões espaciais continuam a explorar o cosmos, teremos uma melhor compreensão da origem e natureza dos anéis de Júpiter, enriquecendo nossa compreensão do vasto universo que nos cerca. Júpiter, o guardião e o perturbador, uma perspectiva dualista em relação aos asteroides. Júpiter, o gigante gasoso dominante em nosso sistema solar, é uma figura central que pode ser interpretada de duas maneiras distintas, como um guardião protetor ou como um perturbador das órbitas e trajetórias dos asteroides. Dependendo da perspectiva, Júpiter pode ser visto como um herói ou vilão no que diz respeito à interação com esses corpos rochosos em nosso sistema planetário. Júpiter como herói, o guardião do sistema solar. Gravidade protetora. Júpiter, com sua colossal massa, exerce uma forte atração gravitacional que funciona como um escudo para o sistema solar interno. Sua gravidade captura muitos asteroides, cometas e corpos celestes que, de outra forma, poderiam representar uma ameaça à Terra e a outros planetas. Essa função de o guardião contribui para a estabilidade do nosso sistema solar, potencialmente, para a preservação da vida em nosso planeta. Desvio de trajetória. A gravidade de Júpiter atua como uma força que pode alterar a trajetória de asteroides e cometas que estão em rota de colisão com a Terra. Essa interferência gravitacional pode empurrar esses objetos para órbitas mais seguras ou desviar sua trajetória de modo que não representem uma ameaça iminente. Filtro planetário. A influência de Júpiter atua como um filtro que pode eliminar ou desviar asteroides, evitando que colidam com planetas menores do sistema solar interno. Este papel protetor contribui para a segurança e estabilidade a longo prazo do nosso sistema planetário. Júpiter como vilão, o perturbador das órbitas asteroidais. Perturbação gravitacional. Por outro lado, a poderosa gravidade de Júpiter pode ter um efeito perturbador nas órbitas de asteroides, especialmente aqueles mais próximos de seu caminho. A proximidade com Júpiter pode resultar em variações significativas em suas órbitas, tornando-as mais instáveis e imprevisíveis. Efeito de dispersão. A presença de Júpiter pode aumentar a dispersão dos asteroides, movendo alguns para órbitas mais distantes e outros para órbitas mais próximas do Sol. Isso pode aumentar a probabilidade de colisões potenciais com planetas internos do sistema solar ou, inversamente, dispersar asteroides em direção ao sistema solar externo. Colisões induzidas. A influência gravitacional de Júpiter pode levar a colisões entre asteroides ou fragmentação de corpos rochosos, gerando detritos que, por sua vez, podem aumentar a ameaça de impacto em outros corpos celestes, incluindo a Terra. Conclusão. Júpiter, o maior planeta do sistema solar, desempenha um papel complexo e multifacetado em relação aos asteroides. Sua presença pode ser interpretada tanto como benéfica quanto como desafiadora. Enquanto serve como um guardião protetor, desviando asteroides e cometas potencialmente perigosos, também pode agir como um perturbador, alterando órbitas e aumentando a dispersão de asteroides, potencialmente aumentando a probabilidade de colisões. Portanto, a percepção de Júpiter como herói ou vilão em relação aos asteroides depende da perspectiva adotada, a proteção oferecida ao nosso sistema solar interno ou a perturbação induzida nas órbitas dos asteroides. Em última análise, a compreensão desses fenômenos complexos continua sendo um desafio fascinante para a comunidade científica, uma vez que busca compreender a dinâmica e evolução de nosso sistema planetário. Órbita e rotação. Júpiter é o único planeta cujo centro de massa com o Sol fica fora do último, 1,068 raio solar ou 7% acima da superfície solar. Por este motivo, o planeta e o Sol orbitam um ponto no espaço em um sistema binário, de forma semelhante ao que ocorre com estrelas binárias. A distância média entre Júpiter e o Sol é de 778 milhões de quilômetros, aproximadamente. Júpiter completa uma órbita em torno do Sol a cada 11,86 anos, dois quintos da de Saturno, formando a ressonância orbital entre os dois maiores planetas do sistema solar. A órbita elíptica de Júpiter possui uma inclinação de 1,31 graus comparada com a da Terra. Por causa de uma excentricidade de 0,048, a distância entre Júpiter e o Sol varia a 75 milhões de quilômetros entre o periélio e o afélio, ou o ponto mais perto e o mais distante, neste caso em relação ao Sol, da órbita do planeta, respectivamente. A inclinação axial de Júpiter é relativamente pequena, apenas 3,13 graus. Como consequência, o planeta não possui mudanças significativas de estações, ao contrário da Terra e de Marte, por exemplo. A rotação de Júpiter é a mais rápida entre todos os planetas do sistema solar, o planeta completa uma volta em torno de si mesmo em menos de 10 horas, criando um achatamento polar facilmente visível em um telescópio amador na Terra. Júpiter possui o formato de uma esfera oblata, ou seja, o diâmetro no Equador é maior que o diâmetro entre os seus polos geográficos. O Equador de Júpiter é 9.275 quilômetros maior que o diâmetro medido entre os polos. Pelo fato de Júpiter não ser um objeto sólido, a parte superior da sua atmosfera possui rotação diferencial. A rotação da atmosfera do planeta na sua região polar é cerca de 5 minutos mais longa do que a da atmosfera equatorial. Por causa disso, três sistemas são usados como referência, particularmente a respeito de características atmosféricas. Satélites Júpiter possui 95 satélites naturais confirmados, embora, em teoria, os componentes individuais que compõem seus anéis também sejam satélites do planeta, complicando a definição. Deste número, ao menos 51 possuem um diâmetro menor que 10 quilômetros e foram descobertos a partir de 1975. Os quatro maiores satélites, conhecidos como satélites galileanos, são Io, Europa, Ganymedes e Calisto. Classificação dos satélites Antes das descobertas feitas pelas sondas Voyager, os satélites de Júpiter eram divididos em quatro grupos, cada um com quatro satélites, baseados nos elementos orbitais em comum. Desde então, vários pequenos satélites foram descobertos, complicando a classificação. Atualmente, acredita-se que os satélites estejam divididos em seis grupos, embora alguns sejam mais distintos que os outros. Uma subdivisão básica é o agrupamento dos oito satélites mais próximos, que possuem órbitas praticamente circulares, próximas ao plano do Equador e que, provavelmente, foram formados com Júpiter. O restante consiste de um número desconhecido de satélites irregulares, com órbitas elípticas inclinadas, que se acredita serem asteroides capturados ou fragmentos de asteroides capturados. Satélites irregulares que pertencem a um grupo possuem elementos orbitais similares e, portanto, podem possuir uma origem comum, talvez sendo restos de um satélite ou corpo capturado que foi partido. Satélites de Galileu Os satélites galileanos estão entre os maiores do sistema solar, Ganymede se destaca por ser o maior, tendo um diâmetro maior que o planeta Mercúrio. Ió destaca-se por ser um dos poucos corpos solares a possuir atividade vulcânica, e cogita-se a possibilidade de oceanos líquidos nos outros três satélites galileanos, em especial, Europa. As órbitas de Ió, Europa e Ganymedes formam um padrão conhecido como a ressonância de Laplace. Para cada quatro órbitas de Ió em torno de Júpiter, Europa dá exatamente duas, e Ganymedes dá exatamente uma. Esta ressonância faz com que os efeitos gravitacionais das três luas distorçam suas órbitas em formas elípticas, visto que cada satélite recebe energia de seus vizinhos no mesmo ponto em todas as órbitas. As forças de maré de Júpiter, por outro lado, atuam na circularização dessas órbitas. A excentricidade orbital destas três órbitas estressa a estrutura dos três satélites, com a gravidade jupiteriana esticando os satélites quando estes se aproximam do planeta. Próximo ao apogeu, os satélites voltam a assumir um formato mais esférico, devido à menor força de gravidade. O estresse aquece o interior dos satélites, via fricção. O efeito mais notável deste processo é a extraordinária atividade vulcânica em Ió, satélite sujeito às maiores forças de maré, por ter a órbita mais interna. Outra consequência é a existência de uma crosta geologicamente jovem em Europa, sugerindo atividade vulcânica recente no satélite. Impacto do Schumacher-Levy 9 Entre 16 de julho e 22 de julho de 1994, mais de 20 fragmentos do cometa Schumacher-Levy 9 atingiram o hemisfério sul de Júpiter, sendo o primeiro impacto entre dois corpos significativos do sistema solar observado diretamente. Descoberto em 25 de março de 1993 pelos astrônomos Eugênio e Karolin Schumacher e David Levy, durante observações fotográficas de Júpiter, o cometa imediatamente despertou interesse da comunidade científica devido à sua órbita, próxima a Júpiter e por sua fragmentação, interesse que aumentou ainda mais quando a possibilidade de impacto com o planeta foi confirmada. Acredita-se que o cometa tenha sido capturado por Júpiter entre as décadas de 1960 e 1970. Durante este evento, o cometa teria passado dentro da esfera de rio de Júpiter, com as forças de maré subsequentemente fragmentando-o. O impacto do cometa gerou manchas mais proeminentes do que a grande mancha vermelha, que persistiram por vários meses. Também permitiu aos cientistas analisar a estrutura e composição do planeta através de estudos de espectroscopia, das ondas sísmicas e das emissões eletromagnéticas geradas por ele. Possibilidade de vida Em 1953, a experiência de Miller-Ray demonstrou que uma combinação de raios e compostos químicos que existiam na atmosfera da Terra primordial poderia formar compostos orgânicos, incluindo aminoácidos, que serviriam de blocos de construção da vida. A atmosfera simulada incluía água, metano, amônia e hidrogênio molecular, todos sendo moléculas presentes em Júpiter. Porém, a atmosfera jupiteriana possui uma circulação de ar vertical muito forte, o que carregaria tais compostos para regiões mais profundas, cuja temperatura os degradaria e, subsequentemente, impediria a formação de vida semelhante à da Terra. É altamente improvável que exista qualquer tipo de vida, em Júpiter, semelhante à da Terra, visto que a água está presente em quantidade mínima na atmosfera jupiteriana e qualquer superfície sólida dentro do planeta estaria sob pressão e temperatura extraordinariamente altas. Porém, em 1976, antes das missões Voyager, foi lançada a hipótese de que vida baseada em amônia ou mesmo água poderia desenvolver-se na atmosfera superior jupiteriana. Esta hipótese foi baseada na ecologia de mares terrestres, que possuem plâncton que utiliza fotossíntese para obter energia em níveis superiores, peixes em níveis inferiores alimentando-se dos primeiros e predadores marinhos que caçam os peixes. Grande Mancha Vermelha A característica mais marcante de Júpiter é a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade persistente, localizada a 22 graus ao sul do Equador, que pode abrigar dois ou três planetas com o diâmetro da Terra. Sabe-se de sua existência desde ao menos 1831 e, possivelmente, 1665. Imagens do telescópio espacial Hubble mostraram duas manchas vermelhas adjacentes à Grande Mancha Vermelha. Modelos matemáticos Em 2007, sugeriram que a tempestade era estável e poderia ser uma característica permanente do planeta. Entretanto, a tempestade diminuiu até 17 graus desde os anos 1800, quando ela poderia ter alcançado 5.600 quilômetros ou quatro vezes o diâmetro da Terra. Atualmente, ela é cerca de 1,3 vezes o tamanho da Terra. Ela pode desaparecer completamente nos próximos 20 anos. A tempestade é grande o suficiente para ser vista através de um telescópio com uma abertura de ao menos 12 centímetros. A mancha vermelha possui um formato oval e gira em torno de si mesma, em sentido anti-horário, com um período de seis dias. A altitude máxima da tempestade é cerca de 8 quilômetros acima das nuvens que a cercam. Tempestades deste tipo são comuns dentro da atmosfera turbulenta de gigantes gasosos. Júpiter também possui ovais brancas e ovais marrons, tempestades menores sem nome. Ovais brancas comumente consistem de nuvens relativamente frias dentro da atmosfera superior. Ovais marrons são mais quentes e localizadas dentro da camada normal de nuvens do planeta. Tais tempestades duram desde algumas horas até séculos. Mesmo antes de a Voyager ter provado que a grande mancha vermelha era uma tempestade, havia forte evidência de que ela não poderia estar associada com nenhuma característica presente em camadas mais profundas em Júpiter, visto que tal mancha gira em torno do planeta de maneira diferente do resto da atmosfera, por vezes mais rápido e, por vezes, mais devagar. Em 2000, uma nova característica atmosférica proeminente formou-se no hemisfério sul, similar em aparência à grande mancha vermelha, mas menor em tamanho. Esta tempestade foi criada através da fusão de três ovais brancas menores, que haviam sido vistas pela primeira vez em 1938. Esta tempestade foi chamada de oval BA e apelidada de Mancha Vermelha Júnior. Desde então, seu tamanho aumentou e sua cor mudou de branco para vermelho. Planetas com dimensões comparáveis a Júpiter foram avistados em duplas no espaço, desprovidos de uma conexão gravitacional evidente com estrelas, por meio das observações do telescópio espacial James Webb. Esta descoberta é particularmente intrigante devido ao fato de que esses objetos estão se movendo em pares. Durante uma análise minuciosa da famosa nebulosa de Órion, o telescópio registrou aproximadamente 40 dessas duplas. Até o momento, os astrônomos não conseguiram oferecer uma explicação definitiva para esse fenômeno e, por isso, essas duplas foram nomeadas como Jumbos, uma abreviação em inglês para objetos binários com massa de Júpiter. Uma das teorias consideradas é que esses corpos celestes tenham se formado em áreas da nebulosa onde a densidade do material não era suficiente para originar estrelas completas, pois a maioria das estrelas se forma em pares. Outra possibilidade é que tenham se originado em torno de estrelas e posteriormente sido expelidos para o espaço interestelar. No momento, a hipótese mais favorecida pelos especialistas é a da ejeção, conforme afirmou o professor Mark MC Calgrian da Agência Espacial Europeia, ESA, co-descobridor junto ao seu colega Samuel Pearson. A lógica gasosa sugere que não seria possível criar objetos com a massa de Júpiter de forma autônoma, e é conhecido que planetas individuais podem ser expulsos de sistemas estelares. No entanto, como esses pares foram expulsos juntos ainda a uma incógnita, aguardando resposta dos teóricos? Atualmente, conhecemos mais de 100 planetas errantes, que não seguem órbita em torno de estrelas. No entanto, está é a primeira observação deles em duplas, adicionando um elemento de mistério a esse fenômeno. A nova imagem capturada pelo telescópio Webb é composta por um mosaico de 700 visões registradas pelo instrumento NIR-CAM. Para ter uma ideia da escala da área fotografada, uma nave viajando à velocidade da luz precisaria de mais de 4 anos para percorrer toda a extensão da cena. A nebulosa de Órion, também conhecida como M42, representa uma região de formação estelar, sendo a maior e mais próxima de nós, localizada a cerca de 1.400 anos-luz de distância. Esta nebulosa está posicionada na parte inferior da constelação homonima, fazendo parte da espada do caçador, que é uma extensão do famoso Cinturão de Órion. Nessa paisagem, milhares de estrelas jovens estão escondidas, muitas delas circundadas por densos discos de gás e poeira que possivelmente estão dando origem a planetas. Entretanto, em alguns casos, esses discos são destruídos pela intensa radiação ultravioleta e pelos ventos fortes resultantes de estrelas massivas na região. Atualmente, não existem modelos de formação de sistemas planetários que prevejam a ejeção de pares binários de planetas, mas há especulações de que todas as regiões de formação estelar podem abrigar esses de Júpiteres duplos e até possivelmente Netunos duplos e Terras duplas, e talvez apenas carecíamos de um telescópio suficientemente potente para detecê-los anteriormente, como sugeriu a astronoma Raid Amel, não envolvida no estudo. E assim concluímos nossa jornada através do majestoso planeta Júpiter, um gigante gasoso que continua a nos surpreender e fascinar com sua grandiosidade e complexidade. Júpiter, o maior e mais massivo dos planetas do nosso sistema solar, é um verdadeiro espetáculo celeste. Seu diâmetro gigantesco e a atmosfera turbulenta são apenas uma pequena parte das maravilhas que esse colosso gasoso tem a oferecer. Ao longo das décadas, a exploração e pesquisa de Júpiter nos revelaram uma infinidade de características intrigantes. Desde as bandas coloridas de nuvens em sua atmosfera até as intensas tempestades como a Grande Mancha Vermelha, Júpiter nos deixa maravilhados com sua imensidão e dinamismo. As luas de Júpiter, um verdadeiro sistema lunar, também são uma fonte inesgotável de descobertas. Com destaque para luas como Io, Europa, Ganymedes e Calixto, esses mundos oferecem pistas sobre a evolução do nosso sistema solar e possíveis ambientes habitáveis além da Terra. E não podemos esquecer os anéis de Júpiter, embora menos proeminentes que os de Saturno, eles adicionam um toque misterioso a este gigante gasoso, fornecendo um vislumbre de sua história e interação com suas luas. Nossa exploração de Júpiter está longe de terminar. Com missões espaciais inovadoras, como a sonda Juno, continuamos a desvendar os segredos do planeta e suas luas, buscando entender melhor não apenas Júpiter, mas também o universo ao nosso redor. A beleza e grandiosidade de Júpiter são um lembrete constante da vastidão e maravilha do cosmos. À medida que continuamos nossa busca pelo conhecimento, podemos ter certeza de que esse gigante gasoso continuará a inspirar e nos guiar na exploração dos mistérios do espaço. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada por Júpiter, Júpiter, esperamos que você tenha sido cativado tanto quanto nós por esse extraordinário planeta. Fique conosco para mais descobertas e aventuras no universo fascinante que nos rodeia. Até a próxima!